Bom gente, tá aqui o vídeo expectando mais um pouquinho do seu dia e... Sim, eu tô voltando aqui com o Wiseland Que meus amigos, eu pensei que tivesse um raio de luz Eu pensei, eu já ia dizer, olha esses raios de luz aí agora da viagem do tempo, porra nenhuma O Wiseland vem me vendendo viagem no tempo desde o começo dele Mas até agora ele só deu vestígios de uma, não mostrou uma Porque o que aconteceu aqui não foi uma viagem no tempo do Setsuna vir parar nesse fim de mundo aqui Não foi uma viagem no tempo, foi um sono criogênico basicamente Não foi uma viagem no tempo Viagem no tempo pra mim é você ir pra uma máquina e ir pro passado Ou pra uma época da sua escolha Não, tipo, você dormir por um bilhão de anos com seu corpo preservado Tá ok! Mas de toda forma A linha temporal continua toda cagada Continua toda cagada Tipo, tá todo mundo morto Menos o... menos a Rinne e o Setsuna Tipo, morreu a Sara, morreu a Karin, morreu até o Nirvan Morreu o pai da Sara, morreu gente que só o caralho E a gente não conseguiu A gente não descobriu o que O que diabos que incluía aquele curso Floresta, Fruta e Tempero lá da Karin Em toda forma Vamos seguir aqui porque ainda tem coisas pra acontecer Tem que ter, né? Certo! Vamos... Ela falou Itadakimasu, né? Vamos comer! Falar com o biquinho Falar com o biquinho Nós dois pegamos um pedaço de pão Cada, cada, né? Que delícia, né Setsuna? Ai, que delícia, né Setsuna? É Tá, tá muito bom, valeu Já acabou! Já acabou, NANI? Eu disse que eu tava faminto Ah, você quer mais? Ah, você quer mais? A Rin me dá metade do seu pedaço de pão meio... É, NANI? GIMI HER HOFFITANCHI Ah, NANI? É, me dá sua... Seu pedaço de pão meio comido Ela tá tentando me dar um beijo, Indi? NANI? NÃO, NÃO É ISSO É, significa que a nossa situação de comida tá apertada NANI? Tá de boa Você não vai crescer se você não comer direito Então, minha filha Se você quiser ir pra frente com o Setsuna Tem que desenvolver mais um pouquinho, tá ok? É... Eu tô bem do jeito que eu tô Aham Mesmo na área do peitinho aí Hahahaha E começou a comer Tão previsível Tão, né? Na hora lá do... Do Jankenpo Não era previsível, né Setsuna? O Mind Game foi total lá É, eu vou sair um pouquinho E procurar por comida, tá? É... É o quê? É... Repete aí ali, né? É... É... Eu não entendi de novo Falando... É... É isso mesmo Desculpa não ter notado Hahahaha É... Não esquenta não Você... Relaxa aí E toma o seu tempo comendo Hahahaha Eu avanço... Fundo na caverna Eu me pergunto o que aconteceu com a ilha Depois do nosso exílio Vai todo mundo morrer Talvez ela... It's bogged down Talvez ela tenha se... Se quebrado mais ainda em conflito Ou talvez as pessoas estejam tentando estabelecer um novo sistema de governo, quem sabe? De toda forma Eles sa... Eles sabem que a... They... Know... Ine... Ah tá... De toda forma eles sabem que a Rinne deveria estar morta Então eu deveria evitar de levar ela comigo por um tempo É... Seria ótimo se eu encontrasse alguma coisa... Hã? Ei, Rinne... O painel de controle pra porta não tá respondendo por alguma razão Merda é essa? Ah... Um... Nãe dias de antes Eu sempre era assim Ah... Ah é... É... Teve desse jeito já há alguns dias agora É... Parece que a gente não tá recebendo eletricidade Talvez seja uma queda... Um corte de energia Corte de energia? É... Tem alguma coisa acontecendo na ilha de novo? Provavelmente Fez pontinho, né? Mas há um problema maior aqui com a gente agora Então, em outras palavras A porta não vai abrir? Então, né? É... É... Do lado de fora, né? Sim... Nós recebemos a nossa eletricidade da ilha Então nós não podemos fazer nada sobre isso daqui de fora Não... É... Do lado de fora, né? É... Basicamente... Espera... Então isso quer dizer que... É... 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 Ah... Vai ficar tudo bem Eu tenho certeza que alguém vai perceber e consertar pra gente Vai mesmo ficar bem? É... É... Se for... Se... É... Se for algo como o que aconteceu da última vez Lá na usina de força Há uma chance dela ser restaurada e funcionar de novo Mas se o problema com as linhas de energia... É... Mas se o problema for com as linhas de energia no túnel Então... Eu não posso imaginar que alguém iria vir pra uma área abandonada como essa pra consertar Mas... Bem... Não adianta se preocupar A gente só vai ter que fazer as coisas... Fazer as coisas que nós temos que... Nós temos que fazer por enquanto É... É... Por enquanto Eu tenho certeza que vai... Vai ficar tudo bem Enquanto eu acreditar nela Então, né? E lá vamos virar o Setsuna a merder de novo Certo Agora... De volta ao trabalho Trabalho? A arena é pisca pra mim, confusa É... Construir o Highlander, é claro, pô Nani É... Você ainda não desistiu dele, né? É... Você ainda não tava mexendo com ele ontem? Mexendo nele ontem, né? Esse é o único lugar que nos resta E nós vamos salvar o mundo daqui Oh... Setsuna vira casaca Então, naturalmente Nós... Só temos um trabalho Salvar o mundo! Hum... Aham... Sim! Eu estou indubitavelmente ciente do fato Que o crime de destruir a ilha está comigo Então, né? É... É... Ao mesmo tempo Eu me sinto incomodado Compelido a... Cumprir algo Enquanto eu ainda estou vivo Mas... Maior parte de... É... Maior parte de tudo O que eu quero... Não... É... Mas acima de tudo O que eu quero fazer agora É ficar com a arena Porque só sobrou ela O que? O que? O que? Episódio final Setsuna Amarelo retorna Né? Depois da morte da vermelha e da azul Tá ok? Da ver... Da vermelha e azul Eu não lembro... Eu não... Ah não... A arena era rosa E tinha... Tinha a vermelha e a azul eu acho E... E faleceram aí ó É... Retribuir você... Rinner Sabe? Eu me arrependo de tudo A atitude que eu tive com você As coisas horríveis que eu disse Só... De falar sobre o passado Com medo de seguir em frente A pessoa que eu fui até ontem Tá né? Setsuna... Pegue... Ah... Setsuna... Pega os... Que merda é essa? Deixa eu ver aqui que merda é essa aqui Calma aí É... Eu não sou muito bom com nomes de ferramentas É... Setsuna... Pega os alicates Ok... É... Beleza... É... O alicate de rádio que eu tô falando, tá? É... Ok... Ok... Ratinho Setsuna... Segura isso pra mim Ok... É... Um pouco pra direita Ok... Ok... Setsuna... Me abraça Pfff... Ok... Mais forte... Ok... Ei... Que que você tá me fazendo fazer assim do nada que eu boto? Ah... Acabou... Hehehe... É... Belo paragon de virtude você é, né? Hehehe... 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 Me abraça... Ok... Ok... Me dá um beijo... Aí sim... Caralho... Só tenho eu agora pra você, Setsuna... Hehehe... 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 É... É... It's... Not... É... Isso não é... Um elogio... Né... Zorazora... Suki... De novo? Você é mesmo Izumikun? Hehehe... Então... Você já se apaixonou? É... Não... É... Não ainda... Ah... Ok... Então eu só tenho que continuar tentando... É... De todo jeito... Eu tô te ajudando aqui... Foco, tá? Ah... Você ainda tá me ajudando de um certo jeito... Né... Como? Ah... Abraços me deixam bem animada... Oh... Oh... Me deixa animada... Eu sei... Eu sei... Você não tem que dizer duas vezes... Oh porra... Obrigado... Ato é... 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 Obrigada... Eu posso fazer o resto sozinha... Você pode... Descansar um pouco... É... A rosa... A rosa tarada... Hehehe... Hehehe... Hã? Você disse alguma coisa? Sim... Rosa tarada... É... Não... Nada... Nunca nem vi... É... Eu me afasto da Riner... E então... Me sento no chão... Ela ainda tá lá... É... Tá lá... Mexendo nas coisas... De costas... É... Não entenderiam... Quase parece... Que aqui... Nesse lugar... O tempo tá fluindo... Devagar... Mais devagar... Então... Qual é a situação agora? Hum... 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 Eu acho que eu consegui montar... Corretamente... De acordo com as plantas... Então... Já tá acabado? E a bateria... Aquela pilha lá... A bateria... Daquele modelo lá... Ah... Por... É... Por enquanto... Ah... Você pode aumentar a voltagem pra mim? É... 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 Essa... Manivela aqui, né? É... É... Sim... Dez graus pra direita... Ah... Virando lá... Manivela... Eu percebo... O... A agulha, né? No indicador... Na mão da Riner... É... É... Tipo... Não a agulha, né? Mas o indicador na mão da Riner... É... Tipo... Tremer... Levemente... Not the dial on the indicator... É... Basicamente é a... É a agulha no indicador na mão da Riner... Tipo... Tremer levemente... Ok... Ok... Perfeito... Ah... Ok... Eu incorporei um transformador agora... Então ele pode ser... Ele pode ser energizado por baterias menores também... É... É isso aí... As baterias... Ela disse desde o começo que as baterias são difíceis de achar... Se eu me lembro bem... É... A construção dele parece meio complicada, né? Tipo... A... A aparência física dele... A construção... A montagem... É... Tá tudo bem... Modificar os planos desse jeito assim? Sim... É... Sim... Eu tô pegando o jeito de como... Tudo... Como tudo se encaixa agora... Entendi... Então ela não tava só olhando pra... Pras plantas todos os dias... Só pra... Só pra... Se amostrar, né? Peraí... Então o Islander tá pronto? É... É... Tá pronto! Nós devemos ser capazes de usar outras baterias com ele agora... Ó... É... A gente ainda deve ter umas baterias AA... É... Guardadas... Quantas que a gente precisa? Mais de oito mil... E... Então... O計算 da to... O... 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 Hahahaha... Então... Tá terminado porra nenhuma! Ahn... Pelos meus cálculos... Umas cinco mil? Pfff... A gente tá fudido! Pfff... Mas nós só iríamos precisar de uma SAM 505... É... É... Isso são... Dezesseis SAM 101 a propósito... SAM 101... Ah... As que tem formato de cubo... É... Nós só temos três dessas, né? É... Vai ser... Complicado... Hum... Eu sei... Eu vou procurar algo... Mas tá... Relaxa, pô... Tá aqui pra merda... Eu penso que essa merda tá acabada... É... Eu não posso... Eu não posso ficar sentado sem fazer nada quando ela tá... Se esforçando tanto... Ah... Espera aí... Vamos juntos! Ah... Espera aí... Vamos juntos! Tá... O que que é aí, né? Assim como nos velhos tempos... Mesmo que o mundo caia em ruína... É... Esse é o único lugar que nunca vai mudar... Ele ainda não é diferente daquele tempo... Quando... Nós estávamos... Como que é? Back... 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 Where he got it... Ah tá... Quando nós estávamos... Nos... Quando nós ficávamos conversando... Um com o outro... Um para o outro, né? Com nossas histórias loucas... É... Dos nossos sonhos... Dos nossos sonhos... With stories... Não... Com nossas histórias... Nossos sonhos loucos... Na real... Algumas coisinhas mudaram... Não... Pfff... Vai ter... Vai ter... O curso lá... Do... Da floresta... Da fruta... E do tempero... Isso é um encontro, né Setsuna? Ela... Realmente... Saiu da ca... Da concha dela... Já eu... Beleza... Eu vou te dar... Um... Uma raspadinha... De tamanho... Titânico... É... É... Eu vou te dar uma raspada... De tamanho... Titânico... É... Com... Tudo que você puder comer... Talguém... É... Eu... Posso ter... Ter me empolgado... Um pouquinho... Também... Hum... Ah... Não está adorável aqui fora... Como... Como se o verão tivesse vindo mais cedo... Tempo perfeito para o encontro... Né, Rinne? Eu me viro... Mas a Rinne não tá lá... Hum? Ué... Ela tá na entrada da caverna... Ué... Que que foi? Na sombra... Só a um passo... Ah, tá... Só a um passo da luz... E... Espera... A Rinne... Recua... Então, né? Pensei que sim... É por causa da... Síndrome do mal da fuligem... Ela viu... Como aquilo deformou a Karin... E agora... O medo... Infectou ela... O medo de... Sair na luz do sol... Três pontinhas... É isso mesmo, produção? Ela é uma habitante da ilha também... Mas ela já esteve saindo tanto tempo, né? Porque... A Rinne... Já esteve aqui fora... Ocasionalmente... Sempre na noite... Sério? Ela nunca saiu de dia, não? Mas sempre... A noite... Sério? Parando pra pensar... Eu acho que é mesmo... Eu não lembro dela ter saído durante o dia, não... É verdade, né? Mas sempre a noite... Ela nunca esteve... No sol antes... O que aconteceu... Com o Setsuna? Como o irmão dela morreu... Então, né? Volta aí pra dentro, Rinne... Eu posso procurar as baterias sozinho... Eu quero... Eu quero raspadinha... É... Eu sempre posso trazer... Te trazer um pouco de neve... Eu quero ir junto... De noite, então... De noite, então... A gente vai sair... Quando for de noite... É assim que a gente sempre fez até agora... E é assim que a gente deve continuar... Continuarindo... Arine... Setsuna... Ei, Setsuna... Diga, minha filha... É... Arine... Looks for... Que merda de expressão é essa? Calma aí... Ok... Arine... Looks for... For... One at me from... Arine... Ah tá... Arine olha... Tipo... Desolada pra mim... Por... Debaixo da sombra, né? Você não é afetado? Não, né? Tipo... A gente já saiu aqui de diante... Mais de uma vez, se eu não me engano... É... Não precisa se preocupar... Viu? Tô de boa! Por que você é diferente? Eu tenho... Eu que tenho dois ossinhos aqui... E você tem três... Por que que... Você é um ser não evoluído... Não é afetado... Não é afetado... Pela síndrome do mal da fuligia... Essa porra... Por que que você não vira carvão no sol? Por que você é diferente? Isso é porque... Por que a gente não pode ficar junto? Por que a gente não pode ficar junto? Três pontinhos... É complicado, sabe? Eu vivo... Em um mundo diferente... Um tempo diferente pra você... Eu não gosto... Eu não gosto... Eu quero ir num encontro com você, Setsuna... Eu quero estar com você pra sempre e sempre... O meu coração... Dói... Como se um velho... Um velho ferimento... Tivesse se aberto... É... Vivendo em um mundo diferente... Um tempo diferente... Isso não tem nada a ver com... Com isso aqui... Ela... Está ali na minha frente... Bem aqui e agora... Mas... Por que... Por que que a gente... Olha... Setsuna... Olha... Setsuna... O quê? Não sou idiota! Não sou do Venomu! Não sou do Venomu! Não sou do Venomu! Tá tudo bem... A Rinne dá um passo à frente... Com os braços dela estendidos... Bem à frente... Pra mim... A pele descoberta dela... Banhada na luz do sol... Então, né? Então, né? Viu? Daijobu, Setsuna! Daijobu! Tá de boa! Ela sorri pra mim... É... A Karen também tava de boa! A Karen também tava de boa... Por um bom tempo! Ela sorri pra mim, né? Eu... Eu dou a minha primeira olhada... Na pele da Rinne... Sob o sol... É tão linda quanto a neve... Pega a minha mão, tá? Fazendo como ela... Me disse, né? Eu pego a mão dela e... Levo ela pra fora... Aí de repente começa a queimar... Na luz! É... É... Eu... Ok... Eu posso ir a qualquer lugar... Enquanto você estiver comigo, Setsuna! Não é como se eu fosse virar carvão... Daqui a... Qualquer lugar enquanto você estiver comigo, Setsuna! É... Nesse momento... Nós dois dividimos o mesmo mundo... É... É... E o mesmo tempo... Sem nada no nosso caminho... Nada pra nos separar... Aí chega ali... Olha lá... O meme do Tom, tá ligado? O meme do Tom lá... Saindo... Barra entrando lá no armário... Com aquela cara de safado... Pô... Quando vou... Quando você pensa que nada pode nos separar... Aí tem lá o Tom e tem a plaquinha ali... Escrita nele ali... Tipo... Síndrome do mal da fuligem... É... Tudo que a... Que existe aqui... São os raios da luz do sol... E um... Cobertor... De neve... Abaixo dos nossos pés... Vamos pra bem longe... Onde... Pra onde mais ninguém esteve antes... Tá, né? Aham... Claro... IDIOTA POR... Que merda... É... Que... Por que que você fez algo tão irresponsável assim, pô? Que que você vai fazer se você tiver a síndrome do mal da fuligem, pô? E... Sinu ki? Exatamente, pô... É... Morrer? Puta merda... Tá que pariu, nida... Carai... Hum... SONNA NI OKORANAKU TEM MUIIJO NÃO... CHIGATAM DAKARA... Aí tá, né? Tipo... Ah... Você não tem que ficar tão bravo comigo assim... Eu não tenho essa doença... Como é que tu sabe, hein? Você só teve sorte! É... Nada além de... Porra de sorte! Mas... Eu tive a sensação de que eu ia ficar bem... Tá, né? Mas... Eu tive a sensação de que eu ia ficar bem... Porque ela não pensou que ela iria morrer lá, né? É... Você não tinha que se forçar a vir junto comigo... Tá merda, hein? Que que você é tão... Porque eu te amo, Setsuna! Olha lá, ó... Quando você está com alguém o tempo todo... Você... Aos poucos... Começa a se apaixonar por essa pessoa... Olha lá... No way! Isso é o poder do amor! Não pode ser... Aos poucos... Mas certamente... É por isso que ela veio! Né... Você se apaixonou? Toma de algum, mano! Então... Você já se apaixonou? É? Ê... Ué... Ok... É... É... Me apaixonei sim! Eu tô... Eu tô muito... Tô muito apaixonado agora! Vamos se casar e ir pra lua de mel Numa ilha exótica! Bem, eu só tô dizendo isso pra que ela não faça algo estúpido de novo. Mas ela já viu através das minhas mentiras mesmo. Então... Obrigada, Setsuna. Obrigada, Setsuna. O quê? É uma promessa, hein? O quê? O que aconteceu? A gente noivou por acaso e eu não sei? Quando casais se casam, o homem pega a coleira da mulher e a mulher pega a do homem. Então os dois vão pra igreja. Eu não quero saber sobre esses costumes ridículos, não. E, né, se você for o amor de Deus, você pode colocar o nome da mulher e a mulher pega a do homem. É, tá, ok. Então, eles juram o amor deles em frente de Deus. E a noiva tem o nome na coleira dela, é... refeito. Recravado. Então, né, e quando o casal, os recém-casados saem da igreja, todo mundo joga arroz neles. Que desperdício. É, e essa parte na real é bem normal. Ao desperdiçar boa comida, isso ensina ao jovem casal a importância do casamento. Né, é diferente do que eu conheço sobre casamentos. É, isso aí. Mas, você já não deu a sua coleira? Ah, eu esqueci. É, mesmo que ela tivesse uma coleira, né, a igreja que iria de outra hora, que iria a outra hora, é, refazer, recravar, né, tipo, reencravar. É, é, queria recravar, né, reescrever lá, não. É, isso me lembra... É, a gente não tem o mesmo nome de família pra começar? Ah, problema resolvido, então. Oh, Chouto Mate! Pera aí um pouquinho aí, pô, isso não reza uma porra nenhuma, caralho. Ah, bem, como que as pessoas se casam de onde você é, Setsuna? Ah, é, bem... Elas só escrevem os nomes dela num pedaço de papel, eu acho. Eu não sei mais do que isso, na real. Ah, isso parece tão simples. É, sim, agora que você mencionou, tipo, é assustadoramente simples. Então, vamos fazer isso. Ah, não vamos não! É, de todo jeito. É, tenho certeza que a tua pele tá de boa aí. Sim, totalmente bem, totalmente bem. Tira essa roupa aí pra eu ver direitinho aí. O que que é? Oi, alô, alô. Tem certeza? Deixa eu dar uma olhada aí debaixo da tua roupa aí, ô, moleque! Você tá indo muito rápido, Setsuna. A gente nem é casado ainda. Esse não é o ponto, porra! Com isso dito, tem coisas que a gente ainda tem que fazer. Então... Como é que é? O que? Ok, ó. Então, ela me deixa... Ela me deixou tirar a roupa dela e checar cada pedacinho do corpo dela por enquanto, né? O corpo da Rinne é... Esquisito. Como é que eu posso dizer isso daí? Tipo, é... Esquisitamente de tirar o fôlego ou algo assim. É incomum, exótico. Tipo, é... Exoticamente ou de tirar o fôlego de tão incomum. Ou tão exótico de tirar o fôlego ou tão esquisito de tirar o fôlego. Certo. Cê pode se vestir aí de novo aí, ô, porra. Caralho. Ai, senta! Eu não achei nenhum sinal de síndrome do mal da fulige em lugar nenhum. Agora eu não posso mais me casar. É isso aí. Então... Peraí, peraí, peraí. Então o casamento tá... O casamento tá cancelado? Que pena! Espera! Espera! Esquece isso! Eu... Eu... Eu posso... Eu ainda posso ser noivo assim! De todo jeito, né? Eu coloco a minha mão na cabeça da Rinne, né? Eu tô falando sério. Não seja irresponsável. Tão irresponsável de novo. O que é que eu ia fazer sem você? Oh. É, então, né? Deu aquele tum-tum lá no coração dela. Como é? Não foi? Desculpa. Tá, tudo bem. Eu só tô... Feliz de que você esteja bem. Além do mais... Eu tenho... Eu consegui uma coisa incrível depois dessa. Eu... Eu não... É claro que eu não tô falando sobre ver o corpo do Dari, né? Nunca nem vi. Nós encontrando... Nani! Como é que é? Nós encontramos a bateria SAM505 que nós estivemos procurando por todo o tempo. Agora sim tá completo, porra! Agora sim! E aí? O que é que vai fazer com esse Highlander aí? Você acordou cedo, Rinne. Ah, bom dia, Setsuna. Ah, bom dia, Setsuna. É, a Rinne tá sorrindo pra mim com uma chave de fenda na mão. Todas as minhas juntas tão doendo, já que eu ainda não tô acostumado a dormir no chão dessa superfície rochosa. Mas a Rinne tá totalmente em casa aqui. É, desculpa. Eu dormi... Eu dormi demais de novo? Que hora que é? Hum... Nange, Doro? Hum... Eu me pergunto, né? Nós dois avistamos o... 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 Tá, porra. Nós dois avistamos o alarme do... O despertador, né? Que havia parado muito tempo atrás. E... E... Damos uma risadinha um pro outro. Uma vida livre das... Das... Não das coleiras, né? Das amarras, das algemas do tempo. Nós dormimos quando estamos cansados. E nos levantamos quando nós estamos acordados do nosso sonho, né? Do nosso sono. É... É assim que nós marcamos um dia do próximo. Então... Sobre aquela bateria que a gente achou ontem. Como é que tá? Tá boa? Eu indico... Eu indico... Eu indico... O... 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 O PEC, né? Tipo, a área de combustível. É... É... Preso lá na... Na estrutura principal. É exatamente como... Tá ilustrado lá na planta. Mas que porra... Não, não deu. É... Quase não tem energia sobrando nela, ao que parece. É... Eu tenho certeza que a gente vai achar algumas decentes hoje. Eu, de repente, descobri uma capacidade recém-descoberta pra otimismo. É estranho, considerando tudo que eu... Que eu passei até esse ponto. Então... Quer... Quer ir lá pra fora? Você não devia comer algo antes da gente ir? Eu acho que a gente comeu o último... A última coisa que a gente tinha no jantar de ontem. É... Tinha mais alguma coisa sobrando? É... Tem mais alguma coisa sobrando que eu... Que eu... Que eu possa comer? É... É... Eu tenho gostos estranhos. Você não entenderia. Me mostre. Que merda. É... Que tal... Eu, talvez... Esse não é o tipo de piada que você devia fazer de manhã, porra. Então, de noite está bem, né? É... Desde que seja só a piada... As coisas não estão parecendo bem essa noite. Não vão... É... Não vão parecer bem pra essa noite, né? Incidentalmente, eu fui capaz de distraí-la a noite passada com uma história sobre como as pessoas têm números diferentes de costelas. A maioria das pessoas têm 12 pares, não é? É... É... A maioria das pessoas têm 12 pares, mas... Aparentemente... About one... Uma em cada 10 pessoas têm 13. E quando ela contou por conta própria, né? Contou por si mesma... A Arina ficou chocada em descobrir que ela tinha 13 pares de costelas. Tá, né? Isso me fez... Fez eu me sentir um pouquinho triste. É... Tendo 12 pares de costelas, como a maior parte das pessoas. É, faz bem, né? É... Ah, é. Você pode sair sozinho hoje, Setsuna? Eu gostaria de ver se tem algum jeito de carregar as baterias. É... Pessoalmente eu não me importo. Você tá de boa com isso? Eu nunca esperei que ela dissesse isso. É... Dado que ela tá presa em mim, tá grudada em mim, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ah... Marina? É, tô bem. Tem um carro de som... O meu quarto é no fundo da casa. A casa é longa. Tem um carro de som passando ali na rua. Eu consigo escutar daqui. O som deve tá bem alto. É, é. Tô bem. É... Ela tá com algum segredinho aí. Ela vai... Ela vai cobrir o chão com pétalas de rosa e vai tá lá pelado esperando lá no... No saco de dormir. O jeito de boas que ela... O jeito casual de boas que ela me diz isso... Na real faz eu me sentir meio... Desconfiado. Mas Arina tá um passo à frente. Eu sou a sua noiva, afinal de contas. É... É... É o quê? O lugar que eu me lembro é aqui, né? Você vai sempre voltar pro meu lado, né? É... Eu acho... Bem... É bom que a conversa de ontem teve um efeito nela, pelo menos, né? É... Por... Por sorte... É, não. Com sorte, ela não vai ser tão irresponsável de agora em diante. Sem mencionar... Eu me aventuro na neve sozinho com a bolsa nas minhas costas. Eu me sinto mal pela Arina, mas eu me sinto mais tranquilo estando aqui sozinho por hoje, né? É... Vamos ver... Eu acho que foi... Que era por aqui. Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Certo? Vamos comer! Ok, ok! O que é isso aí? O que é isso aí? Raspadinha? Ai, que deli... Ai, que delícia! A fome é o melhor tempero! Você não sabia, não? Né, o que é o que é que teve hoje? É... Ótimo! É... Eu consegui mais duas baterias 101. Isso faz 5! Ato 11, né? Ah, isso faz 5! Só mais 11 pra gente tá completo! Enquanto a você... Você conseguiu... We got the charges... Ah, você conseguiu fazer aquela coisa de carregar as baterias? Hum... Tá bom... Eu acho que você pode fazer uma bateria de carregar as baterias... Mas... Primeiro... Eu vou fazer uma bateria de carregar as baterias... Ah... Ok, né? Ah... Eu provavelmente conseguiria se eu tivesse componentes magnéticos o bastante... Mas eu tenho que criar um médium com... Um... Com uma camada... Não uma camada... Uma... Caralho! Caralho! Eu esqueci o nome dessa porra! Ah... Deixa eu checar aqui... Eu sei o que é... Mas a palavra não tá vindo... Aquele momento que... Você sabe exatamente o que é... Mas a porra da palavra não vinha nem por decreto... Olha, ó... Eu tenho que criar um médium com uma liga de... De... Policristalino líquido primeiro... Ok... Eu não faço ideia do que tu tá falando... É... Você tá dizendo que é complicado, né? Tá, né? É... Não... Não tanto... Nós ainda temos tempo graças a você, Setsuna! A arena é estreita... Os olhos dela... Então sorri! Ela realmente tá se esforçando... Ao que parece, né? Os olhos vermelhos dela... Ok... A gente vai... Tá... Vai... Dar uma folga do Islander essa noite... Vamos curtir a vida noturna ao invés disso, tá ok? Vida noturna? Vida noturna? Pff... Pff... Ah... Peguei! Oh porra... Uma bola de neve me bate na cabeça... Então... Se desfaz... Tá fria essa porra... Scary! 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 É... Peguei! 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 Ai! 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 Ela tá... Ela tá se empolgando demais com essa porra... Contemple! O meu destruidor está finalmente completo! E... T... 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 Tome da yo... Tome da yo... Tome da yo... Tá, né? É... H... 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 Uma bola de neve tão grande assim... Tem que ser contra as regras! H... Mo... Como é que é? Té... Mo... Tio... Desmissed... Tipo... Movimento dispensado! Começando a toque! H... 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 Bate... Uma esfera do tamanho de uma melancia, explode na Riner. Colocar todos os meus ovos numa cesta realmente valeu a pena. Que tal isso pra um ataque supremo, pô? Três pontinhos. Ei, Riner. Três pontinhos. Ei, Riner. Você tá viva, moleque? Tá, né? Isso me assustou. É estranho. Isso é tão divertido, mesmo que seja frio. Ei, faz de novo. Destruidor número dois chegando a caminho. Tem mais neve do que a gente vai precisar aqui. Muito mais neve do que a gente precisa. É... A gente estaria perdendo se a gente não se divertisse com ela. Tá feito. E dessa vez é um super Dreadnought. Cê tá pronta, Dreadnought. É um... É um super... É um super titã aqui, tá? Alguém... É, manda ver. É um... É um... É dois... Crack. Hã? Minhas... Minhas costas! Hã? Cê tá bem? Quê? Quê? TSEGURÊI BOT... E o outro, tipo, fudido nas costas, nós dois, simultaneamente, caímos no chão. Você é um malvado, Setsuna. O que é que foi aquilo antes? Brigas de bola de neve são coisa de vida ou morte. Elas são negócio sério, tá ok? Então, agora é bom. Eu não vou fazer nada. Tá, vamos pra valer dessa vez. Eu não vou me segurar. Perfeito. Só deixa eu me sentar aqui um pouquinho. Minhas costas tão me matando aqui. Você se importa se eu preparar umas bolas de neve enquanto isso? É, vai em frente. É uma batalha de vida ou morte, afinal de contas. É, eu fico sentado ao lado da Rinner, conforme ela vai direto ao trabalho. É, tão desajeitada como sempre, né? As bolas de neve delas são de tamanhos diferentes. E ela é... E ela até são disformes também. Né, Setsuna? Ei, Setsuna. É, o que é que foi? Eu me pergunto se tá tudo bem pra mim ser tão feliz. Ah... Essas palavras dela me pegam de surpresa. Tanto que eu não consigo pensar com uma resposta séria. Então, eu só falo o que vem na cabeça. É. Você nem tá tão feliz assim. Não, Diven. É, você nem tá tão feliz assim. Ah... Então, eu acho que tá bom assim, então. É. Tá bom assim. E ir brincando na neve... É, ir brincando na neve é um privilégio especial que só nós dois temos. Nós somos os únicos deixados neste vasto... E é... Vasto e vasto mundo. Esse fato... É... É, esse fato vai reinos além de questão, né? É... Se nós estamos felizes ou não. Certo. Eu tô de volta no ringue. Nós continuamos o jogo. É... Na... Nesse lugar pós-destruição do mundo. É... Puxando os limites de nossa força e estâmina. Dando tudo que nós temos. Oh, my shoulder. Oh, minhas costas. Never Iceland. Go on, Setsuna. Be careful. Boa sorte, Setsuna. Se cuida. Ok. Te vejo depois. Ah... Rapidinho. Nós caímos em uma rotina. Onde eu vou trabalhar. E a Rinne, tipo... Fica enfurnada lá na oficina. Tá. Então, vamos comer. Certo. Vamos comer. Isso aqui parece uma boa, hein? Mas a gente sempre come junto. Néu, néu. Setsuna. Ei. Sabe o que mais, Setsuna? Boa noite, Rinne. Pfff. Boa noite, Rinne. Wasted. Vai ir trabalhar, comer, dormir. Just the same day. O mesmo dia repetido. De novo e de novo. Essa foi a primeira e a última vez... Aquela foi a primeira e a última vez que nós brincamos juntos na neve. O jeito que ela tá falando aí, ó. Boa sorte, Setsuna. Se cuida. É, eu vou achar hoje. Antes de eu perceber... A gente conseguiu... Nós... É, nós... We collected the 15. É. Antes de eu perceber, nós conseguimos as 15 baterias 101 que nós precisávamos. Porém... Só duas delas estão boas. Mas que merda, hein. Só duas delas estão boas. Vamos comer. De onde que eles estão tirando comida? É. Nossas refeições eram inicialmente reduzidas de 3 pra 2... É... Foram inicialmente reduzidas de 3 pra 2... É... De 3 por dia pra 2, né. E agora finalmente diminuíram pra 1 por dia. Nossa última refeição... É... Was just out of this world. Last year. É... Nossa última refeição foi... É... De fora desse mundo. Boa noite, Iri. Né. Setsuna. Te vejo amanhã. Três pontinhos. O momento que nós dormimos... É o mais aterrorizante de... O mais aterrorizante de todos. O pensamento de que nós... Nunca vamos acordar de novo. Que eu nunca vou ouvir a voz dela de novo. Oh... Tomado por esses medos... Eu me encontro incapaz de... É... De soltar a mão dela. Setsuna... Acorda, Setsuna. Setsuna... Acorda, Setsuna. Ah... É você, Iri, né. Acorda, Setsuna. Tá, né. Todas as minhas juntas estão... Congeladas, tipo... Estão... Congeladas e duras quando eu acordo. A neve derretida no calor da... Da lâmpada... É a minha fonte de energia pelo dia. Tá, né. É... Parece que é uma tempestade de neve hoje. Então... Então... É uma tempestade de um dia em que você vai estar juntos, né. Então... Nós finalmente vamos conseguir estar... Um com o outro o dia todo. É... Como é que você quer passar o dia? Tentar... Tentando algo que nós nunca fizemos antes, então, né. Eu tenho certeza que a gente fez tudo já. Que a gente já fez de tudo. Não, não fizemos não. É Setsuna... Isso dá um B.O. É, a gente fez sim. É... Nós ficamos juntinhos... Debaixo das cobertas... Com o tempo que nós temos pra... Com o tempo que nós temos, né. Porque isso nos dá a melhor chance... De nos ver no dia seguinte. Morde, morde. Morde... Isso aí não é comida, é o meu braço, carai. Morde, morde. Isso não é comida também, isso é minha bochecha, pô. Mas eu não consigo... Fazer nenhum esforço real... De parar ela. Se ela realmente... Se ela realmente... Se ela realmente quiser... Arrancar um taco do meu braço... Então que seja. Em algum lugar do meu coração... Eu devo estar... É, eu devo estar esperando que uma parte do meu corpo... Tá, né? Que uma parte do meu corpo... Entre no dela! Mas só pra prover as... A... Tipo, o sustento pro dia seguinte, tá? É sustento... Pra entrar... Pra dar o sustento! Não... Pra algum outro motivo... É só pra dar o sustento pro dia seguinte... Então... Eu posso me conectar com o mundo... É... Não importa... Não importa o quão... Nojento... Ou... Desprezível... Não desprezível... Mas desgostoso... Os meus meios de fazer eles sejam... Carne... Carne... É... Na real... Isso... Como é que é? Actually... Pera aí... Ah tá! É... Isso daqui... Meat... Katai... Eu entendi o que ela falou em japonês... Eu entendi o que ela falou em japonês... Mas... Então, né? Tipo... O que ela falou aqui é... Foi... Tá duro... Aí o Setsuna... Aqui... Tipo... Aqui no... Aqui no... Na... No inglês ela falou... Carne... Mas em japonês ela falou... Katai... Duro... Tá duro... Aí... Aqui vem o Setsuna... É... Na real isso... Ele... Faz isso sozinho... Sabe? É... Instinto de sobrevivência e... E tal... Por que não? Uma voz tão doce... Pra minha... Mas pra minha surpresa... É... Depose my... Depose me back down to earth... Ah tá! É... Mas pra minha surpresa, né? Ela me puxa de volta pra terra... Me... Me dando de volta aos meus sentidos... Mas... É inútil... Eu vi... Tantas coisas inúteis... É... Game over... É fim do jogo... Quando nós morremos... Não há ponto em... Fazer isso... A menos que... Isso contribua... Pra algum tipo de futuro... Não há nada... Não há nada... Não há nada... Não há nada... Não é inútil... Nada é... É... O que que é... O que que é... Eu tô... O que que é que eu tô... Desejando... É... O que é que eu tô desejando... Que ela esteja desejando... That's the best thing for... É... O que é a melhor coisa pra nós... Pra gente, né? Date... Nani-ka ga hitotsdemo tarinakattara... Vatashi mo anata mo... Koko nina katta... Então, né? So de sho... Nós não estaríamos aqui se... Nos faltasse... Se nos faltasse... Alguma coisa, né? Dúvidas... É... Começam a... Começam a se enrolar... De um lado pro outro... Na minha... Na minha mente... Tem muito pouco tempo... Pra achar a resposta entre elas... E nós... Nós somos muito jovens... É... Indefesos... Incapazes, né? E... Congelando com frio... Tem muito pouco tempo... Vatashi mo anata mo... Koko nina... Mesmo que a gente perca tudo... Você e eu ainda estamos aqui... É... Realmente, né? Eu só posso... I can only affirm myself... É... Eu só posso afirmar a mim mesmo... O meu caminho... O meu... Não... O meu caminho... Se nós primeirmo... Primeiro... Afirmarmos um... O um do outro, né? Né? So de sho... É assim... Né? É o quê? As dúvidas que eu tenho... As dúvidas que eu tenho se alinham... E então se dispersam todas de uma vez... O seu guarda! Só talvez... Signifique a mesma coisa... Ganhar e perder... O seu guarda! Nesse caso... Eu ganhei tudo... E então... Perdi tudo... Naquele momento... O seu guarda! O seu guarda! Deixando apenas... Um pequeno senso de... Realização dentro de mim... Pera aí, gente... Eu tenho que escrever um B.O. Isso deve ser... Isso deve ser... O que eu... Isso deve ser o que eu vivi... Até esse dia pra cumprir... Pra... Simplesmente abraçá-lo... E então... Encontrar o meu fim... Pera aí... É o quê? Foi ou não foi, pô? O cenário... É... Inunda... Inunda a minha visão, né? Eu queria ir pra algum lugar... Que ninguém esteve... Foi ou não foi, pô? Ver coisas que ninguém... Que ninguém viu... E ainda assim... Não importa o quão longe eu corra... Só há o mesmo velho cenário diante de mim... É... Uma expansão cheia de neve... Completamente sem cor... Um céu... Tipo... Empoeirado com estrelas... Não há nada aqui... Eu corro e corro... Mas não posso escapar... Mesmo que eu queira seguir em frente... Eu não... Posso progredir nem um pouco... Eu não consigo progredir nem um pouco... Essa é a fronteira final... O fim do tempo... Três pontinhos... O meu fôlego finalmente acaba, né? E os meus joelhos... Cedem abaixo de mim... Eu... Caio nas minhas mãos... E o calor é drenado de mim... Mais cedo ou mais tarde... Tudo vai ser drenado de mim... Merda é essa, Edson? O calor do meu corpo... O calor dela... Tudo... Rápido... E acaba logo com isso... E... Leva embora... É... Me... Me limpa desse mundo... Me tira desse mundo... Não... Só... Se livra de tudo... Acaba com tudo no mundo... É nesse momento... Que um objeto... Entra na minha vista... É uma singularidade materializada do nada... É... Neste mundo... Imutável... A gente tá com uma hora e um de vídeo... E ele não... E ele não tá dizendo... Se rolou, não rolou com a ri, né? Ele não tá dizendo... Se rolou, não rolou com a ri, né? É... É... A gente vai descobrir que merda é essa daí... Talvez não seja grandes bostas... Talvez seja... Ó... No próximo episódio... Tá ok? Ó... Segunda-feira... Eu volto com o Island... Sexta-feira... Sexta-feira... A gente continua... O Epido... É... Outra coisinha também... Depois que eu terminar o Epido... Eu já tenho... Um... Um próximo joguinho... Pra jogar nas cestas também... É... Pra jogar casualmente... Que um... O desenvolvedor do jogo em si... Me passou... Tipo... A key dele lá na Steam... E eu... Pô... Consideração massa... Vou jogá-lo... Eu já dei uma olhadinha como é que ele funciona... Quando eu terminar o Epido... Eu jogo ele aqui... Mas por enquanto... É isso aí, gente... Eu vou ficando por aqui... Até mais... Falau...